Já é a quarta vez que eu vou gravar essa poa Na primeira O Zabringuei Estava falando comigo no Skype Ele colocou o Lores na chamada No jogo, ele me exaltou a voltura Eu dei quase de blue screen Eu perdi o ano pra gravar No segundo eu fiz merda E no terceiro estava sem o microfone conectado Essa aqui vai ser a quarta vez E eu espero que faça corretamente E aí pessoal Continuando com ele na GTA San Andreas Para PC Mas aqui é uma missão que teoricamente Eu acho que é do Cesar Por causa que ele quer falar com a gente e tal Nessa missão aqui a gente vai usar o rifle Sniper Então vou fazer aqui a missão Pier 69 Nessa missão duas pessoas vão morrer Um vai ser o Tiboani Mendes E o outro vai ser o Ryder Eu já decorei a missão Porque eu fiz ela três vezes Nessa aqui vai ser a quarta Ok, vamos pegar aqui o Sniper com 24 tiros Ou seja, Zabringuei E aprova esse Sniper Matar um Nossa que mentira Mais ali Prontinho Beleza, agora vamos pegar aqui uma outra arma Para pôr ele mais rápido E chegando lá vamos ir para o nosso querido AK Gravei uma dica Que é vir aqui pelo lado Aquele desse lugar aqui Aqui ó Tem um negócio para subir lá para cima Só que eu não vou usar Eu não vejo porque eu deveria usar Ó o modo Stealth Parece eu jogando Arzzy Aqui vamos ser o nosso primeiro objetivo Que é o Tiboani Mendes Ó o bacana Tipo eu dou um HS nele A cabeça dele explode Ele continua dando Ok, agora vamos seguir Atrás do Rider O Rider é o mais simples Ver se deu para matar ele com o Sniper Nunca tentei Dá Muito simples Se eu não tiver feito essa estratégia Eu tenho que nadar Até chegar naquele barco que está ali Ir atrás dele Fazer uma perseguição de barco Eu vou dar meio mundo Para matar ele Vamos meter com boca bala Nossa Eu travei aqui no banco Vamos para passar uma missão Para passar uma missão E para essa aqui também Caso você não queira usar o Sniper É ter uma bazuca Parece que tem Eu vou explodir esse negócio Enfim A gente vai usar ela Tipo com ela fica muito mais simples Porém Tem um pequeno detalhe Vai ter muito carro na rua Então Vai ter que procurar para não mirar No alvo errado Então Peça atenção a esse ponto Eu vou dar um corte Até chegar lá Então até lá Óbvio que eu vou usar o teleporte Schumacher Só que se eu gravar o teleporte Vai dar merda Ok Vamos chegar aqui Eita Que cara de FPS foi essa Vem cá Tem um policial ali Se ele não vê Ele é cego Nossa senhora Pegue um colete Pegue Pega munição Porque elas tenham pouca munição Eu tenho bastante ainda E vamos lá Fazendo missão Eu acho que vão ter que ser um pouquinho Rápidos nela Difícil Bom Um retardo Para começar a atacar um míssel Lá no fundo Não sei por que Aqui tem que ignorar os caras Se é correndo mesmo Já pega a bazuca Quando chegar aqui Quando chegar aqui Ele começa a decolar Agora vem a estratégia Quando for mirar com a bazuca Vira-se um pouquinho Para cima Assim não tem medo de Virar num carro Ou coisa assim Vamos dar dois tiros de uma vez Tenho certeza Acho que foi Não sei Foi Ainda bem Agora vamos para a próxima missão Para de atirar em mim Já acabou a missão Não tem mais que atirar de mim Ok Vou dar um colete Chegar lá Que vai ser a última missão De Sanfiel Pera aí Onde o cara morre Eita Bugado Está atravessando o chão Vai Enfim Vamos para a próxima missão Ok Vamos fazer a missão Essa missão Não precisa pegar a bazuca Dessa vez Só precisa de um pouco De munição E lá vamos nós Apenas que essa missão Que tem umas coisas Aqui não dá para pular Essa aqui até que dá Só que quando a gente chegar No objetivo não vai dar para pular Tem moto Eu quero uma moto Vai Momento Momento do F3 Porra Tá Preciso de um carro agora E tem Não Daí Tchau Obrigado pela doação E vamos até o objetivo Beleza Vamos fazer aqui a missão Não Vamos chegar aqui Na Coticene Que vamos pular Que é uma bosta Claro Ficou escuro No meu quarto De repente Beleza Vamos embora Agora eu vou explicar O que vai acontecer Perto da autoescola Que fica a parte Do nosso save game Aqui de Sanferro Tem um pequeno laboratório De Dorgas Nós vamos chegar lá Com esse carro bomba Vamos brincar de Osama Claro E vamos explodir o laboratório De Dorgas Porém Não é muito simples Chegar lá Que vai ter Nego atirando Gay Eu tentei deixar o carro inteiro Para ter mais chances De chegar lá Com vida Pera que não tem Nenhuma coisa Que faz o meu carro Voar aqui Tipo uma Meio que uma Lombada Sei lá Uma minha lombada Tipo uma calçada alta Vocês entenderam Acho eu Olha Eu sou criminoso Estou indo para a linha do bonde Beleza É o coer Vai ter nego aqui Se usar a Sniper Ficamos perto da cabeça Literalmente Aí vai ter os nego lá Leva um carro Um pouquinho mais para frente Esse é o dele Mais rápido possível Para não ter Nego atrapalhando Eita Mira ruim Ok Vamos entrar sem ele Por enquanto Porque se vai ter nego atirando Vai acabar fodendo com o carro Ô camper Tá Acho que não tem mais Nenhum aqui Se não me engano A polícia não entra ali dentro É bom que não entre mesmo Para por aqui Porque a gente vai ter nego aqui atrás Então vai ter nego ali Não sei se pega Eu tiro daqui Pronto Vamos até lá agora Vamos com muita calma E cuidado aqui Aqui vai ter nego Só que ninguém liga para eles Que são poucos Vou guardar essas caixas aqui Essas caixas são as caixas Do Thor Porque são invencíveis Não Volta para o calça Volta, volta, volta Vou apertar o botão de tiro Aí vai armar a bomba Vai ter uma legião De atletas da gente E agora Vamos fazer o seguinte Temos apenas 40 segundos Para ter saído aqui Então sai correndo Correndo mesmo Hipfire O cara pegou no fogo Lá em cima Beleza E agora E agora Vamos ter que fazer Uma cena épica Para sair daqui Aqui mano Altas HS Vai chegar Vai chegar um carro Aqui Isso aqui O portão vai fechar Se não me engano Vamos ver se não fechasse Eu queria muito saber O que foi que fechou o portão Porque A gente veio para o normal agora Vamos usar esse carro Para fugir daqui Nossa Putinho de passas Por que eu falei isso Vem Pô Quem estudou química Sabe o que eu estou falando Mas enfim Ai Eu sou foda mesmo Não Que foda Nossa Deve ser conseguido morrer Para esse carro A gente é foda Quer dizer Eu sou foda Às vezes eu não sei Aqui é autoescola Para quem não sabe Você tem aquela portinha ali Aí tem que você falar Com o tiozinho lá E começa a fazer os negócios E eu tenho um No meu outro determinado Eu expliquei como é que faz Eu não vou explicar de novo Porque é uma coisa opcional também É tão simples Então eu não vejo necessidade de explicar Vamos chegar aqui E a missa vai acabar Vamos ter o nosso respeito E eu vou salvar o jogo aqui agora Esse aqui Bom Então é isso pessoal A gente fica por aqui E até a próxima Fui Foi bem rápido esse vídeo Até a próxima